Oi meus amores tudo bem com vocês espero muito que vocês estejam todos bem e eu estou bem também pela graça de Deus hoje gente eu quero mostrar para vocês fazer um vídeozinho é simples tá mas é de coração mostrar para vocês um pouco da minha rotina hoje do meu dia a dia e mais assim é o modo de como é que eu faço meu amorzinho simples quero mostrar para vocês hoje eu vou fazer uma carne moída com abóbora e piada gente muito gostoso feijãozinho arroz e eu estou fazendo esse vídeo já agora à noite que não deu tempo durante o dia mas as gravações foram feitas na hora do almoço e eu quero mostrar para vocês também a minha jantinha que já foi receitada de manhã do horário do almoço tá certo então gente por favor quero pedir para vocês que não esqueça de deixar o seu like quando eu entrei no meu vídeo que eu coloquei que os quatro dias que coloquei no vídeo eu entrei lá tinha 12 pessoas tinha entrado no meu vídeo deixar 12 pessoas sem deixar o comentário e apenas e apenas 8 pessoas deixou like foi 8 pessoas deixou like e 4 simplesmente foi embora deixou comentário deixou comentário mas não felizmente levou o like embora eu não quero fazer isso no vídeo de ninguém graças a deus que eu tenho temor a deus não tenho coragem de no vídeo do meu amigo deixar um comentário e deixar meu like não tenho coragem mas que deus tenha misericórdia dessas pessoas né gente eu sei que muitos de vocês não merecem estar ouvindo isso mas além porque a gente sabe que o like é importante na nossa vida para o nosso canal é importante o like porque o like vai ajudar o youtube é tá enviando os vídeos para mais pessoas né gente então é para nós que são nós estamos vendo youtuber é importante para gente não é isso gente então tá bom meus amores então vamos para o vídeo até a próxima então gente já vou começar a ir descascando o alho né gente é para fazer o arroz para fazer o feijão e já vou descascar o alho também para temperar a carne já para deixar organizado já vou pôr aí o óleo na panela e enquanto isso vamos aí amassar o alho descascar e amassar né gente fazer o nosso almozinho hoje vai ser só almoço hoje não tem faxina aqui não viu gente tô limpando a casa todo dia então não quero assim mostrar a limpeza e mostrar também o meu almoço mostrar tudo junto e fica um vídeo longo também então é isso só almoço mesmo tá gente eu vou ter um pouquinho já mexi aí o arroz já deixei a água quente aí do lado agora é só deixar secar aí tá pessoal nosso arroz é bem simples só alho mesmo é só alho mesmo a maioria das pessoas eu gosto de colocar uma pimentinha de cheiro também aí minha carne moída que já está fritando jogando mais um temperinho aí uma pimentinha alho aí daqui a pouco já jogar a cebola aí também já tá picada tudo grosseirão mesmo aí tá o quiabo abóbora vou deixar mais uma recheada para depois depois bem fritinha gente aí eu jogo pronto já tá na hora agora agora vou jogar o quiabo deixar dar uma fritadinha junto com essa carne moída agora já jogando também abóbora tá e vamos rechear bem aí um extrato de tomate agora só misturar bem coloca a água e deixa ferver gente até amolecer a abóbora e olha o meu prato gente que delícia gente eu comi duas vezes tava muito bom e agora depois do almoço gente eu vou aqui fazer com vocês é um bolinho de chuvas que faz tempo que eu tô de água na boca querendo fazer para esse bolinho de chuvas vai uma xícara de leite meia xícara de açúcar uma pitadinha de sal e aí você vai jogando trigo e dois ovos tá gente e mexe bem igual no início lá o trigo você vai jogando aos pouquinhos e vai dissolvendo aí vai jogando aos poucos aí por último a gente uma colher de fermento gordura não pode estar muito quente no caso o que está muito gente teve que tirar um pouco para esfriar porque por dentro fica cru aí vai colocando aos pouquinhos aí gente ele vai virando vai virando ele devagarzinho até ficar douradinho não pode ser aquela coisa muito rápido gordura muito quente eu tive que refazer alguns aí porque tava meio cruzinho uma amiga minha pediu para fritar e ela tava tirando muito rápido mas ficou bom gente graças a deus e já agora gente essa é a minha jantinha que sobrou do almoço eu só arrequentei ainda acrescentei dois ovos no meio deste caldo aí ficou uma delícia minha jantinha gente então é isso não esqueça do seu like